E vamos conhecer hoje uma receita muito saborosa, espetinho de atum com crosto de gergelim, com a nossa querida Gilda Azuquim. Gilda, que prazer revê-la. Tudo bem? Tudo bem? Por que esse peixe hoje? Bom, a gente está chegando em Rocha Xaná, 10 dias depois de Oxaná e Yom Kippur, uma semana depois é sucote, mais uma semana é sem ratorar. A gente tem festa agora pra caramba. Em todas as festas se costuma comer peixe, se costuma comer carne. O pessoal acho que nazi come muito que é fritefixo, o pessoal se faradê come muito aquele peixe com tarrine. Então eu quis dar uma receita pra gente poder variar um pouquinho. Bom, vamos aos ingredientes. 1 kg de atum fresco, 2 colheres de sopa de gergelim claro, 2 colheres de sopa de gergelim preto, sal, pimenta do reino, um pouco de suco de limão e azeite. É fácil, mas é preciso tempero. Vamos lá? Vamos lá. Aqui eu tenho esses espetinhos de bambu e o segredo é botar eles um pouco de molho na água antes de começar a montar os espetinhos, pra eles não queimarem quando forem ao fogo. Então eu tenho aqui atum fresco. Eu recomendo sempre comprar o peixe na feira, no seu peixeiro de confiança e olhar bem. Aí eu mando ele cortar como se fosse pra sashimi e depois como em cubinhos, né? Então eu vou botar aqui um pouco de suco de limão, um pouco de pimenta do reino, um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite. Que esse azeite vai fazer o meu gergelim aderir ao peixe. E aí eu vou mexer pra isso tudo pegar os temperos. Isso feito, é só começar a enfiar o atum pra montar os espetinhos. O atum é um peixe que tende a ser mais pra seco. Então a gente vai botar ele na grelha que já tá esquentando e vai só selar esse espetinho. Ele não vai ficar assando, cozinhando um tempão. E eu recomendo sempre comprar o peixe da feira, de um peixeiro de confiança, pra pedir um peixe que tá fresco, de qualidade. E eu peço pra ele cortar comprido, assim como se fosse pra antes de um sashimi, e depois cortar em cubos. Então aqui eu já tenho alguns espetinhos montados. Eu venho aqui num pratinho, coloco um pouco do gergelim escuro, um pouco do gergelim claro, misturo os dois. E aí é só rolar esse espetinho aqui pra ele aderir, porque aí esse azeite vai fazer com que o gergelim segure bem nele. Essa chapa já tá quente, literalmente a chapa tá quente. Então a gente vai chegar aqui e vai colocar os espetinhos e vai deixar só dar aquela selada por fora. Não vai ficar tostando, não. Agora tá vendo por que tem que deixar um pouquinho de molho na água ou espetinho antes? Porque senão ele queima. A chapa é untada ou não? Com nada, né? Não, se você untar a chapa vai dar muita fumaça. Então pra não dar fumaça, a gente passa o azeite no espetinho e não passa na chapa. Vamos experimentar? Vamos lá. Eu costumo servir com molho teriyaki, que é um molho que você pode comprar pronto, ou então eu faço em casa com shoyu, gengibre, açúcar mascavo e deixo reduzindo. Tá gostoso? Muito gostoso, muito mesmo. Que bom. E com esse vinho caché, né? Combina bem, não é isso? É. Xanatová pra você. Xanatová, Lechaim, um ano bom e doce pra todo mundo. Bom dia. Acontece hoje a quarta caminhada pela liberdade religiosa na praia de Copacabana. O encontro é às 11 horas do Posto 6. Participe, participe dessa iniciativa fundamental para um Estado democrático. Gostaria de aproveitar a oportunidade da proximidade com o novo ano judaico de 5.772 e desejar um ano doce para todos e muita paz para a humanidade. Xanatová. A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro e o Ilêla Rio convidam todos da comunidade para um talk show sobre o tema Qual é o futuro de Israel? Desafios e oportunidades. Com a participação de estrategistas israelenses. O encontro será nesta terça-feira, dia 20, às 8 horas da noite, no Ilêla, na Lagoa. Compareçam! O Bait, que é uma casa para jovens da comunidade judaica localizada em Copacabana, organiza para o dia 25 de setembro, domingo, um passeio para o Camorim, que faz parte de um parque estadual aqui no Rio. O passeio inclui visitas a cachoeiras, mirantes e bacias naturais. Não percam! No dia 4 de outubro, o cantor Dudu Fischer, uma das maiores estrelas da música israelense, fará uma apresentação única no Teatro Oi Casa Grande, no Leblon. Dudu cantará seus maiores sucessos e novas canções em hebraico, inglês e ides. Como o show acontecerá às vésperas do Yom Kippur, o cantor interpretará Avino Malkaino e Kol Nidre e contará com a participação especial de raza-anima de diversas sinagogas do Rio. Convites pelo telefone 3543-3770. O Movimento Juvenil Abonim Dror traz para o Rio de Janeiro, no dia 25 de outubro, o violonista e artista israelense David Broza, que vai se apresentar no Teatro Oi Casa Grande. O evento faz parte da celebração dos 66 anos do Movimento Juvenil. Garantam já seus ingressos! Garantam já seus ingressos! Garantam já seus ingressos! Garantam já seus ingressos! E o Comunidades na TV fica por aqui Muito obrigado pela sua audiência Um milhão de telespectadores nesses três meses aqui na Band Nos acompanhe nas redes sociais Nós estamos no Youtube e no Facebook Uma ótima semana para vocês Shalom Shalom Amen Shalom 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 Shalom